Olá meus queridos amigos, quinta parte da nossa saga de Lords of the Fallen 2023, lá está ele, a gente estava aguardando para matar o chefe e ele, então vamos derrotar o chefe, o filhote desprezado, exatamente do ponto que a gente parou a última vez, vamos dar aquela bufadinha e vamos para cima dele, passando a cutscene, vocês vão ver que ele tem uma perninha um pouquinho mais fraca, ali tem uma perninha que não cresceu tão bem e a gente vai atacar principalmente ela, procurando se defender, claro, da melhor maneira possível, o que vai acontecer diferente nessa luta? Essa luta é tranquila, ele vai colocar ele muito de fogo, como vocês podem ver, toda a fase foi de fogo e ele vai em um determinado momento encher a arena de lava, a gente não vai ter como pisar mais aqui, tá, e a gente vai para cima e aí vai usar muita a magia para atacar ele, como vocês viram, a gente melhorou, então, nosso catalisador na vez passada, ali no fim do vídeo passado, para justamente dar mais danos na magia em distância, tá, então daqui a pouquinho ele vai fazer este movimento de encher a arena de lava e a gente vai para lá, vocês vão ver que aí fica muito fácil, por enquanto vamos atacando a perninha, aí começou, ó, enchendo a arena de lava, não tem como ficar ali, e a gente vem aqui para cima, ó, marcar ele e vamos começar a tocar magia, claro que ele vai chegar aqui em um determinado momento, a gente vai para outro local, tá, tem que cuidar muito que ele tem um ataque, agora ele fica só naquela plataforma lá, tá, então ele tem esse ataque aí, ó, que ele joga esses três, essas três magias em sequência, tem que ficar então atento e ela continua dando dano no chão depois de um tempo, tá, então ele normalmente vem para a nossa plataforma e vai ter um determinado momento que ele vai fazer um ataque em área e a gente precisa se esconder atrás dessas pedras aqui, ó, ele lançou um meteoro, assim, tem que cuidar também, são três ataques, tem aquele meteoro ali, esse ataque aqui, ó, são três desses que ele faz, ó, fica no chão dando dano, tá, aumenta nosso índice ali de queimadura, chegar um tempo a gente começa a queimar e ele sempre vem para a plataforma que a gente está, tá, então vamos usando as pedrinhas para ir restabelecendo a nossa magia e jogando aí o melhor possível, olha, vem outro meteoro, desviando sempre de olho nele e na outra magia que joga no chão, daqui a pouquinho vai ter essa em área que a gente precisa se proteger, vamos ver como ele se desloca, já estou meio preparado para isso, ah, é agora, pode ver pelo movimento dele, ó, começa a sair esses raios, é só ficar atrás aqui, ó, super tranquilo, é só ficar aqui atrás, vai explodir tudo, prontinho, ficamos bem protegidos das nossas queimaduras aí e é só ir jogando magia de longe, tá, aí, ó, começou aquela no chão, então a gente tem que se deslocar e cuidado para não passar por cima novamente, tá, bem, bem tranquilo, eventualmente a lava no chão vai sair, a gente pode voltar a dar dano físico nele, tá, muito bem, ó, só prosseguindo, bem tranquilo, ele vai para um local que a gente estava, ele é muito lento, só tem que cuidar, então realmente as magias que ele joga e vamos restabelecendo o nosso mana com as pedras, tá, ó, está jogando aquela de novo, essa tem que ter muito cuidado, senão dá para ver ela vindo, né, e ela acerta o chão, dá bastante dano aí, tem que trocar algum anel para proteção do fogo também, ajuda bastante, tá, mas em geral é um chefe bem tranquilo, tem essa mecânica diferente, aí lá vem o meteoro, prontinho, logo mais a lava no chão vai se dissipar e a gente já consegue lá dar dano nele, aí, por isso que eu estou de olho, mas provavelmente vai fazer algum outro ataque em área de novo, mais uma daquelas magias, só dando as cabalhotinhas, ó, pegou, eu estava só caminhando e pegou, ele deu bastante dano, para cá então, acho que daqui a pouco ele vai fazer mais um ataque em área, fica de olho, agora vai ter o ataque em área, dá bastante tempo para vir e se proteger, a lava já saiu do chão, ó, vocês podem ver a lava já saiu e depois desse aqui ele fica destunado um bom tempo no chão, ó, então é a oportunidade perfeita para a gente ir lá e bater nele o que falta, né, vamos fazer isso então, ó, está estunado bastante, ó, vamos na perninha fraca e está aí então derrotado o pilhote desprezado, bem tranquilo e o troféu indesejado vem para nós também, tá, a gente recebe várias coisas, entre elas o olho gigante, esse olho gigante a gente vai usar no NPC agora mesmo, tá, vamos pegar esse estigma então que aparece no centro da arena, liberado mais um estigma para nós, enquanto vai contando a história quem colecionava para pegar aqui, colecionava não, perdão, desculpa, consumível, quer dizer consumível, aí ó, saia de castigo e agora vamos ativar então um vestígio, vestígio que a gente não tinha ativado, a gente pode voltar então depois para essa área quando quiser, aí terminou, chegou a história do umbral e veio a lembrança de um pilhote desprezado, então a gente pode pegar então uma arma, alguma coisa dele lá no descanso, né, então vamos ativar esse aqui, vestígio de dom, a gente não tinha ativado, muito bom, vamos descansar e vamos lá para o descanso celeste então, fazer tudo que a gente precisa fazer, legal, foi bem tranquilo esse chefe tem essa mecânica, uma mecânica diferente, esse NPC saiu daqui agora, é só pegar esses itens, tá, principalmente essa nota santificada do Andrés, agora a gente vai por esse caminho, a gente vai voltar lá para a arena que a gente lutou com a Pietá no início, lembra? Só que lá vai estar um NPC, ó, vamos usar a chave da Ponto de Descanso Celeste, essa porta a gente não tinha vindo ainda, a gente está voltando para aquela área que a gente lutou, primeiro grande boss do jogo, a Pietá, e lá vai estar o NPC, aquela prisioneira que a gente libertou, ela está aqui, vamos lá falar com ela e nós vamos entregar o olho para ela, aí ó, está precisando de um banho, né, mas tudo bem, nada que o banho não resolva, é prisioneira, vamos falando com ela, exaurindo o diálogo, a gente vai dar um gesto para nós, a gente dá o olho para ela, ó, saudação de nobre de Kalrat, deu um gesto para nós, e vamos entregar o olho gigante para ela, do inimigo que a gente acabou de matar e recebemos acusação, 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 um trancor, abrasadora dela, tudo bem, ela vende alguns itens também, depois a gente vai precisar voltar, esses vendedores todos estão muito importantes, fazer essas quests para liberar os itens que eles vendem, olha tem umas alminhas grátis aqui, vamos puxar vigor grátis, né, por que não? Prontinho, vamos voltar, a gente tem que fazer todas as quests de todo mundo, principalmente esse pessoal que vende, a gente vai comprar tudo deles lá, mas por final, claro, né, agora não tem necessidade para deixar mais objetivo o guia, mas é neles que a gente vai se basear para pegar grande parte dos itens, vamos voltar para o descanso celeste, acho que está indo tudo tudo muito tranquilo, voltamos, isso aí, vamos melhorar nosso personagem, vamos colocar então a vitalidade até 25, depois vamos focar na radiância, tá, isso aí, mais um pouquinho de vitalidade, por que não, né, ficar bem saudável, e vamos então voltar, vamos lá para o vestígio de Dome, onde a gente acabou de liberar, então a gente vai começar a prosseguir desta área, que já está aberto, vamos passar com a nossa lanterninha para cá, aí o mapa do distrito de mineração de Calrat superior, mais um itemzinho aqui no chão, justicários, é uma corzinha, pode pegar, temos que pegar, né, vamos para cá agora reto aqui, bem no cantinho aqui, cuidado que já tem inimigos querendo o nosso sangue aqui, aqui devagar, desçam, mas não peguem o item, desçam, mas não peguem o item, ó, veio o inimigo, pronto, agora a gente pode ir, FG, desdenhosa, mesma coisa aqui, desçam, mas não peguem o item, esperem um pouquinho, aí eu era uma armadilha, já não é mais, sai, divinos fracos coletados, atrás desse mago tem uma arma, tá, tem uma arma ele está protegendo, aí pegamos espada longa velha de Mornstead, pegamos, então, estava ali, e ali tem um inimigo, tá, aquele que joga aqueles pregos flamejantes, eu recomendo matar ele, tá, inimigo meio chatão, aqui tem um fantasminha protegendo ele, que regenera a vida dele, tá, então, melhor matar o fantasminha primeiro, então, recomendo matar aquele inimigo lá, ó, primeiro vamos tirar o fantasminha que está protegendo eles, ó, tem um mago e tem um inimigo lá do lado dele, tá, que a gente vai voltar nessa área depois aqui, sugiro que mate, se vocês fiquem à vontade, se quiserem passar reto também, tá, aí ele jogando as magias, ó, fora que tem um mago também, né, então, estou esperando ver se eles vêm, claro que não vêm, né, ah, ele está travado lá, ó, esses pregos que ele joga, essas magias, dá muito, muito dano, tentar matar o mago primeiro, é que ele está trancado lá, aí esse inimigo aí, cuidado com ele, pra trazer bem o movimento dele, né, se conseguir, então, desviar, acho que é uma boa, só não se afastem muito, que ele joga aquela magia de fogo, dá uma quantidade bem grande de dessa aí, ó, jogar magia, magia aí, terrível, a vida vai toda e deixa a gente em chamas aí, só dá trabalho, nossa, quase fui, foi derrotado, muito bem, vamos agora pra este lado aqui, tá, ó, vamos entrar para o umbral, tem um item bem ali em cima, aqui, ó, vamos pegar este item, esse é o pingente da despedida, isso, e agora a gente volta do umbral aqui, tá, cuidado que tem um daqueles ceifadores por aqui, tá, não demore muito pra voltar, agora o que eu sugiro é liberar essa área que está aqui na frente, pra gente poder fazer o loot com mais calma, ó, vamos tirar aquele fantasminha primeiro ali, é a lanterninha pra tirar, né, a gente aperta o L1 pra sugar, tá, recomendo matar, tem um mago, e dois inimigos aqui, até pra gente dar uma descansada aqui, ó, porque se a gente tem um inimigo forte ali embaixo, que a gente tem que derrotar, são dois magos e mais um de machado, tá, um inimigo forte que a gente tem que derrotar, pra pegar, então, agora a gente vai pegar uma quintessência santa lá embaixo, tá, então aqui tá o item, a gente queria pegar com calma, aqui o juramento para Adir, e aqui, ó, tem um mímico, ó, isso aqui pode ser que apareça pra vocês ou não, vocês estão vendo a chama balançando, né, então a gente tem que ter muita calma pra pegar, tem que pegar a sopação, chegar mais pertinho e usar a lanterna, L2 e R2, pronto, e a gente pode pegar os itens, tá, agora aqui embaixo tem um inimigo grande, a gente vai lutar com um forte, aquelas mulherzinhas de fogo, a gente matou como chefe já, mas tem um inimigo grandão, que tem uma patrulha aqui embaixo, então o bom é cuidar que a patrulha não esteja, ó, vocês viram a quintessência santa lá, né, o itemzinho com um halo brilhante na cabeça dela, tem um item pendurado na árvore também, então tenham certeza que esse inimigo grandão não está aqui, tá, é só aguardar ele, se vocês verem um gigantão caminhando, espere um pouco que ele vá lá pra cima, a rota de patrulha dele é bem grande, tá, então ele não está, aí é o melhor jeito de atacar, porque o bom é não precisar lutar com ele, tá, se necessário, só lutar só se necessário, tá, vamos lá, derrotar ela, essa mulherzinha aqui que a gente lutou como chefe antes, né, ela pode incomodar, e como já incomodou agora, acabou me matando, a protetora dessa quintessência santa foi, vou matar esses milhãozinhos, dar umas cambalhatinhas aqui, que eu estou pegando fogo, não pode, vai queimar o cabelo, vou dar uma liberada na área, pronto, aqui ó, outra quintessência santa coletada, a partir de agora, então são duas, para a gente poder fazer o upgrade, do nosso sanguinário, coletada, pegar o itemzinho, caiu dela também, tá, ele não está vindo, vamos puxar, essa, aqui ó, esse caminho, para a gente pegar um item lá em cima, e agora vamos voltar lá para cima, tá, vamos pegar um item, tem uma caveirinha, vai ser bem bom, esse itemzinho da árvore também, é uma raiz, deixa eu ver, isso, raiz recipiente, pegar esse item também, precisa, peguem sempre tudo que eu estou pegando, tá pessoal, tudo que é indispensável, está na descrição do vídeo, em times stamps, tá, só cuidar a descrição, olhem frequentemente, vocês não estão perdendo nada, qualquer coisa, claro, é só voltar, né, mas o bom é, não precisar voltar, sempre peguem tudo que eu estou pegando, vamos lá, agora por aqui, vocês viram que eu voltei, vamos voltar aqui, por acaso, se vocês tiverem morrido, que nem eu, mas na verdade, a gente precisa passar para lá, para puxar aquela ponte, né, só, fui e voltei, para despawnar, o ceifador, que estava perseguindo a gente, aqui tem um bem no caminho, vamos subir aqui, essas raízes, só vamos para a direita, primeiro, aqui, só dá um pulinho, aqui, aqui tem o item, coletado aqui, o olhar esmagador, e agora, a gente vai voltar, pegar aquele item lá, aqui, a gente vai dar uma cambalhota, não pulem, é uma cambalhotinha, bem na ponta, o item está ali embaixo, na esquerda, é uma caveirinha, uma cambalhota, é o suficiente, grande vigor, fraco, e agora, tem uma arma, lá para aquele lado, só estou vendo, se o inimigo grande, é que ele não está passando, por aqui, para evitar o combate, com ele, se ele tiver, espere um pouquinho, que ele passa, aqui, se a gente não está, no umbral, está no axon, esse inimigo, ele joga um barril, para cima de nós, então, tem que ter atenção, cuidado, matar ele, só para não, incomodar, tudo bem, aqui em cima, então, este aqui, que a gente queria, a Zagaia, de Lábaro, da proteção, mais uma arma, então, vamos voltar, agora, vamos subir, aquele caminho, inevitavelmente, a gente vai encontrar, o inimigo grande, aquele que eu falei, para você, se ele estiver mais, para cima, melhor, mas a gente vai, retinho aqui, por enquanto, nesse item aqui, é uma arma, também, espada velha, de Mornstein, agora, vamos passar, ele vai acabar, inevitavelmente, a gente vai passar, por algum momento, mas eu prefiro, não enfrentar ele, aqui na esquerda, tem um item, aí, mais três pepitas, regulares, de Deralho, agora, vamos cair aqui, e pegar, esse aqui, então, que é uma arma, a distância, é um martelo, grosseiro, uma arma de arremesso, vamos abrir a porta, aqui, tem uma magia, e ali embaixo, tem um estigma, tá, tentem não descer, tentem pegar o mais, tentem pegar mais longe possível, tá marcando o inimigo, ali, tá, o estigma, ele não puxou, eu acho que ele desmarcou, em algum momento, que eu tava puxando, no caso do movimento, então, não iniciou o diálogo, vou fazer de novo, vocês cuidem isso, tá, inicia o diálogo, ó, ele não marcou de novo, acho que quando ele faz, esse passo pra trás, ele desmarca, agora deu, mas eu tô tendo vários problemas, pra marcar as coisas, aqui, que você deve ter visto, né, já morri muito, por causa disso, que não consegui marcar, o que queria, não se esqueça, de pegar essa placa, rúnica, pascada, que é, tá ali, bem na lareira, tá, isso aqui, é indispensável, pra gente, então, pegar mais runas, tá, pra colocar mais runas, nossa arma, não voltem pro Axion, ainda, vocês viram ali, que a gente tem, um localzinho, pra voltar, não voltem ainda, vamos usar depois, vamos aqui em cima, aqui, é um mímico, vocês viram que tá balançando, a, a foguinho, tá balançando, era um mímico, que tava ali, que lugar, né, pra colocar, aí, vamos pegar um set completo, aqui em cima, esse baú, set completo, do supervisor, tá, tudo do supervisor, podemos descer, certo, pra cá, não voltem ainda, ainda não voltem, tem mais uma voltinha, pra fazer, pegar, esse itemzinho aqui, e agora, matar esse inimigo, na descida, vamos aqui, pra direita, e agora sim, a gente não consegue, entrar aqui, se não tá, no umbral, tá, pegamos aqui, esse tomo, tomo do umbral, e agora, vamos atirar, num corpo, que tá aqui, pendurado, bem na nossa frente, tá, aquele corpo ali, que está pendurado, na frente, ali, vai ter uma arma, nele, certo, aqui, ó, só disparar, com a nossa magia, essa é a magia, pronta, ele caiu, eu acabei morrendo, aqui, tá, mas eu voltei, aqui que eu tava, esse lugar, ele fica fechado, mas pra vocês, ali é o corpo, que a gente acabou, de atirar, e aí é só vir aqui em cima, pra voltar, tá, ó, tá bem aqui, ó, mostrando tudinho pra vocês, tá, pra ficar bem as claras, certo, vamos prosseguir daqui, podemos ir descendinho, e agora a gente vai pegar o item, que tava naquele corpo, lá, que a gente acabou, de derrubar, ó, alabarda, de supervisor, e agora a gente aciona, a alavanca, pra abrir a porta, pra gente ir, então, finalmente, com um ponto de save, foi meio longo, né, mas, é assim, combinei com vocês, cada vez, que tem um ponto de save, ou um atalho, eu vou sempre ir, né, eu vou no máximo, no que dá sempre, tá, aqui tem um item, pra pegar, são cinco escórias do umbral, só que vem um safador também, E aí, todos esses, amiguinhos aqui, eu dou uma sofrida, pra pegar esse item aí, tem um mapa, aqui também, tá, ali atrás, aí eu sei, se não quiserem fazer isso agora, dá pra ir pro save, antes também, coisa feia, pessoal, atacando por as costas, tentando rolar, mas não consigo, agora deu, cinco escórias do umbral, e o mapa, aqui, da galeria sem sol, que é o local que a gente está indo, tá, agora sim, ó, eu só vou, eu vou passar pelo save, eu só vou, mostrar o nome, da próxima fase, porque isso aqui, avança quest, lá, no nosso hub, tá, então só venho aqui, ó, quando aparecer galeria sem sol, aí sim, podem voltar, e ir, então, pro save aqui, ativar o novo save, tá, o vestírio de antulho, o encapuzado, e agora sim, a gente pode voltar, pro descanso celeste, como a gente ativa aquele nome lá, tá, só abre a próxima fase, algumas quests avançam, aqui, então é melhor pra nós, tá, certo, vamos falar aqui de novo, com o Tec, e eu vou comprar dele, então, só comprem isso, tá, estilhas grandes, de deralho, vamos comprar duas, duas dessas aqui, tá, porque a gente vai melhorar, nossa arma agora, ó, comprem duas, tá, custa 3 mil, se não tiverem o dinheiro, peguem a caveirinha, nós vamos melhorar, a nossa arma, sim, finalmente, precisamos dar mais dano, aqui vamos entregar a placa runica, a gente vai conseguir botar duas runas nela agora, essa aqui a gente pegou na lareira, ali, quando a gente tava pegando aquela magia, e o estigma, acabamos de pegar essa placa runica, ótimo, então vamos, comprar outra runa daquelas, Devolt, tá, que isso aqui vai melhorar, na radiância, nossa, nossa arma, ela tenha dano de radiância, ela vai ficar mais, vai dar mais dano, vocês já notaram que ela sai um relâmpago dela também, né, aquilo ali dá mais dano também, então vamos botar aqui, Devolt, duas runas Devolt nela, espada de pietá, tá, mais cinco, tá, tem duas, e agora a gente vai melhorar ela, vamos melhorar ela pra mais seis, tá, precisa dois mil e quinhentos, é possível que vocês não tenham, se não tiver, só usar uma das muitas caveirinhas, que a gente tá pegando pelo caminho, tá, pra melhorar ela pra mais seis, então, pra ajudar ela pra gente, então, na próxima fase, só vender, mas só vendam caveirinhas, tá, gente, só esses crânios aqui de vigor, tá, não pode vender mais nada, diferente disso, tá, gente, não posso enfatizar o suficiente, exaurir isso, de que não é permitido vender nada, que eu não esteja vendendo, tá, desculpa você, tanta ênfase assim, mas se não, aí a coisa estraga, se não ficar chateado, se não é essa a ideia aqui, é só alegria, tá, então, vendo o suficiente, melhora a espada pra mais seis, e vamos prosseguir, então, a galeria sem sol, vamos lá, esse aqui que a gente precisa ir, minas da galeria sem sol, explorar uma nova área, temos chefes, mais um chefe ainda, pra enfrentar, nesse vídeo, tá, vamos seguir aqui então, galeria sem sol, só vai ser tranquilo, meio labiríntica, mas eu vou fazer com calma, tá, primeiro aqui à direita, esse portãozão, a gente daqui a pouco, obviamente, vai abrir, pegamos aqui, pequeno fragmento de deralho, tem bastante fragmento de deralho, nessa fase, subiu uma escadinha, aqui à direita, dobrei, vamos até o fundo, a gente vai quebrar, esses barris aqui, pra pegar ainda mais fragmentos, cuidado com esse pessoal aí, querendo dar uma limpada na área, fique à vontade, mais quatro fragmentos pequenos, agora o mago aqui na direita então, tem mais quatro fragmentos, usamos a lanterna, tá, eu só fiquei na dúvida aqui nesse momento, se eu não mostrei muito rápido, só queria voltar e mostrar então, foi daqui que eu peguei, tá, aquele cantinho ali, eu peguei aqueles quatro fragmentos, de repente ficou meio torto a câmera, então só voltei pra mostrar onde era, vamos passar esses barris aqui, mais esse item aqui, cura veneno, outro consumível, agora cuidado com aqueles barris ali, vão ser jogados na nossa direção, tá, ó, dá bastante dano, deixa passar, pronto, agora a gente vai aqui, a gente vai cair, é assim mesmo, tá, assim faz parte, é assim mesmo, a gente não toma dano, vamos pegar esse item aqui, ancestral, mais uma cor, é dessa forma que é, a fase é dessa forma mesmo, tá, tinha um item atrás dele lá, mas já vai pegar, aqui a gente não pode cair, aqui não, tá, aqui a gente tem que entrar no umbral, tá, explode ali, mata os inimigos, cuidado com essas, essas vermelhas aí, essas minas vermelhas, na parede, vamos pegar aqui, este estigma, esqueço de pegar, esse estigma aqui, deixa ele rodando, e aqui a gente vai encaixar, tem uma descidinha, dá pra ir caminhando, pra pegar uma arma ali, cortador devoto, não consegui na primeira, mas é só vir aqui, só fazer assim, ó, não tem erro nenhum, ó, não é grande, só vir caminhando mesmo, eu acredito que seja, pra fazer isso mesmo, porque senão, como que ele ia pegar, aquela arma ali, né, vim só caminhandinho aqui, ó, não teve erro nenhum, tá, cortador devoto, pronto, até tem um caminho, pra voltar, não tem caminho, pra entrar, mas tem um caminho, pra voltar, então acredito que seja, pra ser daquela forma, mesmo, tá, isso aí, agora vamos, hum, não, volta, volta Gilberto, isso, vamos sair, do umbral, vamos voltar pro Axion, aqui embaixo, a gente já vai pegar um anel, tá, vamos sair aqui, subir, subir todas as escadinhas, subindinho, muito bom, passar nessa tábua, cuidado pra não cair, tá, é uma tabuazinha, tava mostrando ali, uma tabuazinha só, bem apertado, destruímos aqui, pegar este anel, aqui ó, anel da primeira fera, beleza, e agora aqui, ativar essa alavanca, a gente vai pegar uma granada de fogo, daqui a pouco, e baixar, este atalho, mas antes de descer o atalho, a gente vai descer por aqui, pra pegar a granada de fogo aprimorada, isso, pode usar consumíveis também, tá, granada de fogo aprimorada, e aqui a entrada, então, vou dar uma descansada, como a gente combinou, né, cada vez que eu abro um atalho, eu tenho a oportunidade, vou descansar, isso aí é pra fazer um equilíbrio, pra todos os jogadores conseguirem a platina, então, senão ficam runs muito longos, eu vou trocar, essas mangas de sentinela sagrada, por essa aqui, manopla de convertido, vai dar um pouco mais de defesa física, e a gente vai continuar leve, tá, a ideia, é continuar leve, pra dar mais dano, com aquele amuleto, tá, essa aqui é a ideia, vocês não precisam necessariamente, seguir esse padrão, né, de dar mais dano, seguindo reto então, aquela alavanca, que a gente mexeu antes, abriu este portão aqui, ó, ó, agora a gente já pode ir por aqui, tá, vamos dar mais uma voltinha, abrir mais um atalho, voltar pra cá, matar aqui esse inimigo, pra conseguir pegar então, mais duas pepitas, segurar, a gente deralho, vamos subir a escadinha, vamos reto, e agora aqui a direita, é um inimigo que sai dali, tá, cuidado aqui, mais uma sacola de munição, e agora devagarinho pra cá, pegar um item atrás desse mago, aqui tá, aqui é um item, alvo de decreto, é uma besta, né, subir nessa escada, e aqui em cima tem os virotes básicos, aqui essa escada, que é aquela, aquela madeira, que a gente caiu antes, lembra, ó, é ali naquela madeira, que a gente tava vendo, é o item que a gente tava vendo ali, que a gente caiu aquela hora, que é assim mesmo, tá, desci, virei tudo pra cá, aqui esse pulinho, ó, esse pulinho é tranquilo de fazer, não precisem ter medo, parece que vai cair, mas é só dar o pulinho mesmo, tá, não tem erro, pegamos o escudo, full, virando, passar por essa grade aqui, pra ir, pra passar esses troncos aqui, descer, pra direita, e aqui tem, então, uma portinha, pra abrir, tá, a gente precisa tá, então, no, umbral, vamos lá, passar para o umbral, aqui dentro tem um estigma, e tem um escudo, se não me engano, ah não, acho que não é agora o escudo, mas tem um estigma pra pegar, aí o ideal é sempre destruir alguma coisa, atacar alguém, logo que entra, aproveitar esses segundos que a gente tem, invencibilidade, pra encher a nossa vida, né, a gente perde a metade da vida, quando entra aqui, vamos ativar então, mais um estigma, ah, eram duas pepitas regulares de deraille, vamos lá, vou dar um boostzinho aqui, pra ver algum problema, a gente já consegue dar mais dano, no ataque, virei a direita, devagarinho, tô indo pra pegar um escudo, ó, já entrou a escolha do umbral, já terminou, aqui um escudinho, escudo sussurrante, cuidado pra não encostar nada, esses negócios vermelhos, mais tais de veneno aqui, é um consumível, as gárgulas são bem chatas, vamos indo lá pro fundo, e aqui eu fui direto aqui, tá, vim direto pra gente sair dessa enrascada aqui, que se demora, aí agora que eu pego o item, então deixa pra pegar o item depois, senão os inimigos cercam a gente, a gente não consegue acionar ele, tá, crânio de vigor animado, os crânios então, podem usar à vontade, mas eu recomendo guardar, pra numa situação assim que precisar, então completar, né, de mana assim que precisa farmar, aqui eu virei à esquerda, tá, cuidado que ali eu virei à esquerda, imediatamente à esquerda, vamos descer aqui essa escadinha, e aqui embaixo tem o pingente, do minerador, tá, acho interessante no jogo tudo, é temático pro mapa que a gente está, né, olha que danado, vai ficar ali, né, e vai me bater quando eu subir, é, vamos ver o que vai acontecer, não, não bateu, então tchau pra ti, normalmente é isso que acontece, né, vamos seguindo, agora eu voltei, ele caminha, vocês estão vendo que está cheio de água aqui, a gente vai baixar ela, né, tem que no, pegar esse item, com licença aqui, seu minerador, preguendo fragmento, e agora vamos abrir o atalho, ó, outro atalho aqui, vou mostrar pra vocês verem onde ele vai sair, ó, saiu aqui no início, ó, a gente passou o portãozão, aquele que a gente abriu antes, vamos voltar tudo, vamos dar uma descansadinha, depois a gente vai pra aquela área, não tem por que fazer trechos tão longos assim, apesar de que o jogo é assim, né, ele é bem labiríntico mesmo, mas as áreas são bem grandes, pronto, descansamos, vamos voltar pra lá, é melhor, né, tá descansadinho, quem pegou bastante vigor aí, as almas podem, né, subir de nível, vamos voltar pra lá, o atalho que a gente acabou de abrir, vamos fazer aquela parte lá que tem água, a gente vai entrar pro umbral, né, no umbral não tem água, aqui pegar o itemzinho que passou, pegando fragmento de eralho, e aqui então a gente entra pro umbral, puxar aquela parte ali, senão a gente não consegue subir nessa escada, tem que puxar ali, vamos puxar esse item daqui, porque quando a gente chegar lá vai aparecer um batatão, aqui ele está, e aí atrapalha pra pegar, já vamos puxar daqui, é uma runa, se não me engano aquele aqui, vamos descer, cuidado que vai ter o batatão na direita agora, normalmente ele dá um ataque em área de primeira, cuidado, já tem aí, pegamos aqui um crânio de vigor animado, deixa ele pra trás, não tem necessidade de se exaurir lutando com ele, dois crânios de vigor animado, e aqui sim, essa runa aqui, Nardum, vamos subir a escada, claro, se quiserem lutar com ele, fiquem à vontade, vou passar pra ser mais objetivo, não voltem pro Axion ainda, porque a gente chegou, num outro ponto de descanso, vestígio de Katrin, bem tranquilo, agora sim, então daqui, a gente vai avançar, está o Byron, aquela grade lá atrás, depois a gente vai abrir ela, ela não abre por aqui, lá pelo outro lado, mas a gente tem que dar uma volta imensa, e vai chegar aqui de novo, aí conversamos com o Byron, e ele dá um gesto pra nós, o lamentar, exauro, falem tudo com ele, até acabar todo o diálogo, até começar a se repetir, vamos pra cá, a gente vai abrir um atalhozinho, usa a alavanca, pra drenar a água, ó, vai abrir uma comporta, vai drenar toda a água, vamos tecer por aqui, porque tem dois itens, pra pegar aqui embaixo, pegamos o gesto lamentar, com ele lá, tá, um crânio de vigor aqui, e um anel, ó, anel de ossos, tá lá na descrição, indispensável, todos os anéis, só que cuidado, vamos abrir o atalho, pra quem quiser voltar, agora não vou voltar, porque a gente recém começou, né, não tem necessidade, mas esse é o atalhozinho, pra precisar voltar, ali na direita, não peguei, é um crânio de vigor, peguem, tá, podem pegar, vamos passar, e aqui a gente tem um set completo, pra pegar no meio dessa galera, coisa não é fácil, mas dá pra pegar o set completo, do protetor soberano, tá, virim pra trás, e suba essa escadinha, nos matou, mas a gente tinha que entrar, pro umbral mesmo, então já nos ajudou, né, vamos ver pelo lado positivo, vamos ver o copo meio cheio, vamos chegar aqui, virar a direita, a gente vai ter uma cambalhotinha, bem delicada, pra fazer, pra pegar uma quintessência santa, agora, tá, virem nessas caixas aqui, aqui é bem apertado, bastante inimigos, ó, vamos pra cá, vamos abrir esse atalho, que a gente vai voltar por ele depois, tá, não se esqueçam de abrir esse atalho, pra gente ficar preso, preso não, mas vai ficar ruim, na verdade, e agora aqui é o pulinho, tá, é sobre pressão mesmo, é assim, essa, dá uma cambalhotinha, tá, não pulem, nem uma cambalhota, pra pegar a quintessência santa, tá, tô só atacando o pessoal, pra encher a vida, então tá ali a quintessência santa, é sobre pressão mesmo, se quiserem matar os inimigos, fiquem à vontade, e agora, nesse trecho, bom seria sair do umbral, vou mostrar pra vocês onde tem, mas tem muito inimigo em volta, eu até dou uma tentada, mas vai acabar demorando, é aqui, ó, ele não ativa, porque tem muitos inimigos em volta, porque a gente tem um trechinho agora, que seria melhor voltar, tá, eu até venho aqui, ver se eles dão uma liberada, mas é muita gente que tem, e aí tem muitos com ataca à distância também, não é uma boa assim, é, tem gente machado, tem a borboletinha, tem o cara lá, que fica jogando, né, os pregos, ó, tem mais um mago lá em cima, tá complicado, se vocês conseguirem, de alguma forma, voltar, seria melhor, mas se não, tudo bem, dá pra ir assim mesmo, tá, ó, tem mais esse cara aqui, consumível aqui no cantinho, tá, eu vou assim mesmo, só ficaria um pouquinho mais fácil a próxima parte, mas não tem problema, vamos dessa forma então, aqui esse carinha a gente pode passar, aqui vai ter um escudo pra pegar, é oficial maldiçoada, não, é um cons, é um item de arremesso, desculpa, aí vamos matar, aqui tem um cara, e o cachorro dele, tipo, mata os dois, agora a gente tem que liberar essa área toda, tá, tem que matar todos esses inimigos que estão aqui em cima, vai ser melhor, sim, eu tinha morrido, ó, nós vamos, tô vendo o que que tem ali embaixo, e aqui tem um negócio protegendo o pessoal, então isso aqui você tem que dar cabo dele, o quanto antes, e aí vamos matar esse mago, ele tá tocando magia, que é o que os magos fazem, é que a gente tem itens chaves pra pegar aqui, tem que ativar uma alavanca, tem que puxar um item daqui de cima, então é melhor matar todo mundo, tá, mata todo mundo, eu não fiz, mas o melhor é usar um boostzinho na arma, antes tem mais alguém, agora vamos pegar esse item aqui no cantinho, ó, pronto, chave da galeria sem sol, isso aqui a gente precisa, bom, tudo que eu estou coletando é indispensável, e sim, aquele anel lá que eu passei, anel de berinon, como pode, não poderia deixar de coletar, mais um anel coletado, tá, aqueles magrelinhos aí, não precisa se preocupar tanto, então tem um item que eu vou tentar pegar ele daqui, tentar não, a gente vai conseguir puxar ele daqui de cima, ó, tá lá, lá embaixo, vai ficar muito complicado, que assim que a gente abrir aquela porta, vai encher de inimigo, tá, então é melhor puxar daqui, ó, ele já fica liberado, dá pra puxar dali, é um pedaço de vidro daqueles, eu serei o segundo, e agora a gente ativa a alavanca, vai abrir essa porta da frente, vai encher de inimigo também, tá, agora a gente pode descer, pegar o item que está na frente da porta, e o pedaço de vidro, fica com a vida bem cheinha, aí, os inimigos brabos, pegamos o mapa da cisterna de Kaurat, e mais um fragmento de vidro, o segundo, agora vamos pra esse caminho aqui, que a gente já vai salvar, tá, tem mais dois inimigos, um cachorro, e um cara com a besta, e a direita, e aí pronto, a gente vai plantar uma sementinha aqui, tá, aqui vai ser um local bem bom, tem dois chefes, aqui do ladinho delas, a gente vai enfrentar um agora, e o outro, agora também, vamos enfrentar os dois agora, conseguir descansar com os inimigos por perto, melhor, jóia, vamos matar o chefe agora, faça as melhorias, atenção pessoal, atenção demais, atrás daquele portão, tem um elevador, primeiro a gente vai lutar com o chefe, tá, mas só pra avisar, não desçam nesse elevador, de maneira nenhuma, tá gente, então tudo que eu tô falando, tá em negrito, e sublinhado, e itálico, e né, tudo invertido, não desçam nesse elevador, tá, isso é pra logo depois do chefe, só pra vocês saberem, pra eu já falar antes, pra vocês saberem, tá, vamos enfrentar, o rouba pele, ele é bem tranquilo, eu que nem sou tão bom assim, conseguir matar ele, sem morrer, sem ir pro action, porque é bem, dá pra ver bem, o hora que ele vai dar os golpes, e ele, o senhor dos baldes, tá aqui nos ajudando, finalmente, tá com saudade dele, tá aí ó, o cara ajuda demais, então vale muito a pena, fazer essa quest, porque chefe, que a gente teria que enfrentar sozinho, como esse aqui, por exemplo, ele tá aí, pra nos ajudar, tá, vamos lá, vamos juntos com ele, dá pra telegrafar, bem, quando ele vai atacar, o senhor dos baldes, ajuda demais, tem usado alguns golpes carregados, também, sempre passando, não tava fazendo, tinha esquecido, tá, e a gente pode sempre usar lanterna, também, nos chefes, tem esquecido de usar também, né, esse aqui, é bem tranquilo, pronto, deu a chave, do controle de drenagem, também, essa chave, vai usar mais pra frente, alguma parte dos set dele, agora, vamos abrir o portão, não desçam nos elevadores, meus amigos, tá, não desçam, isso aqui atrapalha, toda a sequência, tá, pega, bem aqui, tá o orgulho do senhor dos baldes, mais uma vez, tá invisível, tá, bem ali onde eu peguei, eu girei a câmera, pra vários lados, pra vocês verem o ângulo, passem longe do elevador, aí eu fui caminhandinho, tá, não entrem, vamos aqui no canto, se vocês ainda não tiverem, entra então, aqui ó, tem um item, uma arma, pra gente pegar, é, perfuradora do véu, nome da arma, e nem olhem pro elevador, tá, se ele falar com vocês, não respondam, tá, olha, o chefe aí, foi humilhado, não esqueçam de pegar, o orgulho dos senhores do balde, também, tá, muito importante, pra gente continuar a quest, já temos um, agora no inventário, a gente precisa de mais três, pra voltar lá pra ele, vamos subir então, radiança, vou ir até 29, ótimo, quem estiver com mais níveis, pode colocar em resistência, a partir de agora, radiança eu vou até 30, depois 29, vamos lá, mais três chefes, é os três em um só, tá, ele é aqui na direita, vamos lá, vou mostrar um jeito, bem fácil de matar ele, vai ajudar bastante, tá, um jeito diferente, vamos lá, vamos chutar esse cara, é só chutando ele até, pra sair, R1 e L1 juntos, só pra lembrar, como é o chute, tá, e aqui então, vamos entrar, ó, no umbral, agora vamos dar uns pulinhos, super legais, super divertido, pular isso aqui, né, atenção, que a gente fica aqui, a gente pode cair, esse é a cambalha tinha, esse tem que correr, e pular, não tem jeito, ó, nossa, mais um, emoção, uma flor da pele, vamos pegar essa arma aqui, e o chefe já está ali embaixo, tá, primeiro eu só vou fazer um parênteses, eu já explico, tá, como que eu vou fazer eles, mas é só um parênteses, que é importante, até uma coisa que eu preciso mostrar, aqui sempre vocês deixam com o R1, que a metade da vida que a gente tá, ela já vai encher, tá, eu vou dar o buffzinho, nas armas, mas eu não vou usar magia nessa aqui, eu vou usar uma granada, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil, mas eu já explico a granada, o problema é que eu comecei a lutar com os chefes, vocês vão ver, e são três desses ceifadores aí, tá, emissário que chama, ó, desçam com o R1, que enche toda a vida, e aí eu vou dar uma cortadinha, pra mostrar pra vocês o que aconteceu, o, um deles, só faltava um, que estava menos na metade da vida, eu já explico essas granadas, não se preocupe, ele entrou pra terra, e sumiu, e não veio mais, ó, ele bugou, mas é porque eu quero explicar, é principalmente, primeiro pra mostrar isso aqui, pode ser que aconteça com vocês, essa aqui é a última atualização do jogo, ele tem atualizado praticamente, quase, de dois em dois dias, mas é isso aqui pra mostrar, porque eu puxei essa ponte, tá, e vocês vão ver durante a luta, a ponte puxada, então, só pra não deixar, de explicar, que é por que, que a ponte está puxada, e que isso aqui, pode ser que aconteça com vocês, vocês estão vendo, eu tô procurando, andei por tudo, tá vendo o barulhinho dele, né, circulando, mas ele não sai do chão, e aí, tive que me matar, não tive, tinha jeito, infelizmente, fazer isso, né, então, tem esse bugzinho, e pode ser que aconteça com vocês, ele entrar na terra, e não sair mais, muito bem, vamos explicar, vou fazer diferente, dessa vez, não vou usar magia, vamos usar a granada, tá, vamos usar uma granada, essa granada, a gente pegou lá, naquela aldeia suja, lembram da aldeia suja, a gente pega a mão, arremessável, e vai pegar a granada, aqui ó, a granada esquecida, essa granada, a gente pegou lá, na aldeia suja, acho que foi a segunda, ou terceira parte, e eu botei o anel, da perdição do sangue, tá, ó, tô com esses dois aqui, porque esse anel aqui, quando a gente coloca veneno, tem uma chance, de colocar sangramento, também, nos inimigos, tá, então, a gente vai usar a granada, dessa vez, tá, ó, vamos jogar já, uma granadinha, tem uma área, muito grande, pra envenenar, e ela dá bastante dano, neles, e é praticamente, só ficar desviando, tá, desçam com o R1, é praticamente, só ficar desviando, não precisa se preocupar, muito, em atacar eles, ó, eu tô dando uns ataques, pra ver se esse primeiro, morre mais rápido, mas fiquem sempre, na área da fumaça, aqui, pra pegar o veneno, neles, logo, aí, sempre que eles vêm, é só dar uma cambalhotinha, tem que deixar eles, na área, aqui, então, de efeito do veneno, daqui a pouco, ó, começou a pegar, e aí, tem uma chance, de dar sangramento, também, por causa do anel, tá, aqui, não adianta, ficar jogando, outras granadas, quando ele tá envenenado, ele só vai pegar, de novo, quando parar, esse efeito, tá, então, se só tem um, não precisa se preocupar, em jogar mais agora, eu só tô atacando, pra que ele morra, mais rápido, antes que venham os outros, mas, não adiantou muito, então, não, olha só, outra bugada, o cara tá grudado, em mim, estranho, né, mas, tudo bem, quase morri, né, e aí, foi outra granada, então, se mantém, na área de efeito, eu tô dando, umas provocadinhas, mas, o importante, é que pegue veneno, olha lá, aquele outro, já tá envenenado, de novo, primeiro, ó, o emissário da quietude, vocês vão ver, que dá um sangramento, ó, tá dando sangramento, nele, também, então, dá bônus, assim, de dano, o outro envenenou, agora, também, ah, não, foi um dano, que eu dei, vamos jogar, joguem mais pro meio, não mirem neles, quando vocês forem jogar a granada, tá, não mirem neles, mirem no chão, que eles desviam das granadas, a gente acaba desperdiçando, se bem que são muitas, que a gente tem, né, essas granadas, a gente não tem usado, tá, mas, pra quem não usou, a gente tem uma barrinha ali, vocês estão vendo, né, embaixo do vigor, tá substituindo a magia, aquela quantidade, que a gente tem, essa quantidade, ela é reestabelecida, cada vez que a gente descansa, ou com bolsas de munição, mas o que a gente tem, já é insuficiente, olha a quantidade de dano, que está dando, e eu achei, essa é uma estratégia, muito boa, os dois, estão tomando, muito dano, ali, sangramento, nos dois, ótimo, então, aí, mantenham eles, na área de efeito, do veneno, a área bem grande, olha lá, a gente está, me dizendo, está acumulando, e daqui a pouco, passa, aí, a gente tem que colocar, outra granada, o outro, então, tem que pegar o veneno ainda, ó, quando dissipou, joga de novo, bem no centro, tá, procurem botar bem no centro, assim, para pegar uma área boa, e fiquem desviando, tá, fiquem desviando, às vezes, eu venho um pouco para cá, o ideal é deixar eles aqui, se o veneno pegou neles, não adianta mais ficar na, na, na fumaça, tá, eles não, não acumula mais, olha lá, o sangramento acontecendo também, ainda mais dano de bônus, é só um tempinho que acontece, mas se não pegou, o veneno, agora os dois estão com veneno, então, não precisa se preocupar em jogar granadas, nesse instante, que não vai pegar mais, eles podem ir circulando, apesar de eu já ter botado um para a próxima, eles podem ir ali para a pontezinha, voltar, ficar circulando, e o que eu sugiro é não, não marcar nenhum deles, com o, não marcar os inimigos, com o R1, que aí fica difícil de ver a movimentação deles, tá, sangramento, só falta esse cara, eu achei bem boa essa estratégia, tá, porque lutar contra dois dele pode ser, uma função, e aí, derrotados, de forma fácil, bem tranquila, aí, muitos itens, uma espada, mais uma runa, tá, bastante coisa, legal, espero que vocês tenham usado essa estratégia também, que passe por eles facilmente, vamos pegar mais uma arma aqui, machado de marco, dois chefes, então, nesse vídeo, ótimo, abrir aqui, um atalho, aí, aberto o atalho, vamos voltar, para dar uma descansadinha, não vamos prosseguir ainda, vamos dar aquela descansadinha, aqui, aqui por cima, aqui, aqui, aqui o cara, que a gente chuta lá para baixo, e aqui está a nossa sementinha, ué, esse cara veio parar aqui, se entusiasmou, queria ver a gente matando o chefe, então, com as granadas, né, agora aqui, eu vou fazer um detalhe para vocês, eu vim comprar uma magia, aqui no descanso celeste, mas sinceramente, eu não recomendo, eu achei que era outra magia, porque a gente tem uma magia, só estou trocando o anel aqui, mostrar para vocês, que estou voltando, para o catalisador, e botar o outro, então, o outro anel de volta, tirei o espaço ali, botar o anel, então, do fôlego, esses anéis aqui, na verdade, não fazem tanta diferença, assim, se vocês quiserem colocar outro, podem ficar à vontade, ou deixar os mesmos que eu estou, então, não fazem tanta diferença, assim, essa magia que eu vim comprar, eu achei que era outra, mas é que eu preciso registrar, que eu já comprei ela, porque a gente precisa, tem o troféu de todas as magias, e foi essa aqui, radiância curativa, eu achei que era outra, porque a gente tem uma radiância, que cura, que faz uma, uma marca no chão, é uma área, que a gente fica dentro dessa área, e essa área vai curando a gente, não é essa aqui, tá, essa aqui, ela causa um, um pouquinho de acúmulo de sangramento, na gente, e cura, mas cura, muito pouco, sabe, para, pelo que ela cobra, assim, de, ela gasta bastante mana, eu achei muito, praticamente um quarto de mana, claro, aqui eu não estou mostrando a cura, um pouquinho mais para frente, eu uso ela, talvez seja bom, em caso de emergência, quando não tem mais o sangue narix, mas, em linhas gerais, eu acho que não vale a pena, é melhor deixar o debuff aquele, tá, mas eu preciso registrar, que foi coletado, então foi, comprei, tá, radiância para o 28, lembrando que depois, a gente vai para resistência, tá, então, vocês que sabem, se querem comprar agora, ou não, mas só para mostrar, que eu já adquiri a magia, ficou faltando bem pouquinho, para subir de nível, só vou vender uma caveirinha, aqui no Tech Rear, só para completar, aquela linha roxa, ali em cima, na esquerda superior, só vou vender uma caveirinha, para completar, lembrando, né, meus amigos, nunca vendam nada, que não seja, os crânios, tá, não é permitido vender nada, que não seja os crânios, salvo se eu estiver fazendo também, aí vocês façam, tá, só vendi esse aqui, só para dar complementadinha, para conseguir subir mais um nível, ficar com um pouco de vigor, a adiância 29, eu vou até o 30, depois é na resistência, tá, vamos voltar para a plântula, certo, só para complementar, é para a gente explorar, começar a explorar com pouco, né, para caso morrer, não tem grande prejuízo, assim, vocês devem provavelmente, estar com o nível mais alto, que eu, né, que não tenho lutado tanto, então, a gente vai descer aqui, aquele item ali, a gente já pega, então, se preocupem, não precisa ativar aqui, entrar no umbral, essa parte aqui, bastante, tipo, bem labirinto, bem apertado, e muitos inimigos, tá, mas a gente está junto, vamos lá, a gente vai começar ela agora, vai continuar no próximo vídeo, virar a esquerda aqui, esquerda de novo, puxa esse item agora, tá, tem uns gárgulas lá em cima, esses gárgulas incomodam, puxem o item agora, aí aqui atrás, tem o cura veneno, e aqui, o que a gente queria, efigie no rutana, deve ser isso, haha, vamos pra casa, eu voltei pro outro lado, aqui pra direita agora, vamos subir a escada, e aqui a gente pode voltar, então, para o Axon, vamos abrir o portãozinho, ó, a gente usa a chave do controle de drenagem, e aqui no cantinho, tem um item arremessável, então, frasco divino também, obrigatório para tudo, e aí vamos usar a alavanca, frasco divino coletado, mexemos na alavanca, cuidado que tem um cachorro ali, ó, isso que eu queria mostrar, tá, esse bicho está bem escondidinho, pronto para fazer maldade, mas não com a gente, vou matar ele, e aí tem um cara bem aqui na frente também, olha aí, outra surpresa, mas não vai ser hoje, esse é o cara chato dos pregos, aquele, muito brabo, e ele está com a proteção também, mas a gente vai deixar ele para lá, vamos pegar um item aqui, deu uma arma, e agora tem que entrar no umbral, e eu caí sem querer aqui, tá, não queria ter caído, porque tem que subir lá, acabei morrendo, já economizou a minha entrada no umbral aqui, já entrei de graça, vamos voltar para aquela área ali, eu caí sem querer, porque naquela área ali, tem que pegar um estigma, tá, tem uma estigma na frente daquele, daquela mesa ali, aquele altar, eu acho que é um altar, então voltei, é só voltar assim mesmo, por acaso acontecer com vocês, ó, está ali o estigma, estou indo devagarinho, os inimigos não incomodarem, só puxar ele agora sim, dá para ir por aquele buraquinho que eu tinha caído, é que eu quis vir aqui, e acabei caindo sem querer, tá, agora foi, é muito inimigo, vamos descer, que loucura, ó, o cara caiu aqui também, ó, é para cá, pegar só o item aqui, não é para cá, tá, só estou aqui para dar um tempinho, consegui me curar, é muito inimigo, agora sim, esse lado, e aqui esquerda, tá, para cá que a gente vai, para cá mesmo, tá, a gente desce, vira aqui, e agora aqui, agora tem que subir devagarinho, tem um cara que vai jogar também, um barril em cima da gente, tá, eu acho que vai ser bem onde tem um item, ali, bem aqui que o cara vai jogar o barril, ó, que danado, né, size de incêndio coletado, vamos para cá, olha a surpresa, vocês viram, tem inimigos de todo canto aqui, é tudo bem apertado, e cheio de armadilha, e está aí, o atalho, ó, vou mostrar para vocês, onde vai dar esse atalho, deixa eu só pegar, esse item aqui, sacola de munição, voltar para pegar aqui, e agora tem só um itemzinho, ali já está no final, tá, só voltar aqui, só vou abrir o atalho, e pegar aqui, mais um item, esse atalho aqui, é daqui que a gente vai continuar a próxima parte, tá, no outro vídeo, a gente vai chegar descendo nessa escada, o item, a raiz impossível, agora sim, voltamos para aquele atalho, que a gente abriu, aquele portão, que a gente abriu, só vim pegar rapidão, mas é muito inimigo, vocês viram, né, eles vieram todo desse lado, então olha onde a gente está, a gente tinha descido, aquele portão, que a gente abriu, e agora, onde tem o, o arqueiro e o cachorro, e o arqueiro, e o arqueiro fez o crime, teve que me matar, bem no final do vídeo, ganhou, os segundos de fama dele, voltar aqui, para a nossa plântula, e dar aquela descansadinha, que a coisa não é fácil, mas a gente tem bastante coisa reservada, e é desse exato momento, que a gente vai continuar no próximo vídeo, meus amigos, só tenho a agradecer, todo o carinho que tem recebido, nos vemos no próximo, até mais, tchau, 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 tchau,